Música Olá, muito bom dia pra você, bom dia Manaus, bom dia meu querido Estargo Amazônia Seja bem-vindo ao 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência Está começando o seu jornal matinal, o primeiro jornal aqui pra você ficar bem informado todos os dias É a partir de agora que está começando 6 horas notícias Então, desde já quero agradecer aqui o carinho e a audiência aqui de todos vocês Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro e vamos embora porque tem muita informação Temos muita informação, prestação de serviço, informações do trânsito Temos também dicas pra você hoje, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas Então fica ligado, fica comigo aqui até as 7 da manhã Você pode acompanhar, participar do programa ao vivo através das nossas redes sociais Facebook, você pode digitar aí TV em Tempo Online, tá certo? Você vai acompanhar o programa ao vivo, tá certo? E pode também copiar o link e compartilhar com os seus amigos, familiares Que estão em qualquer lugar do país Ó, você pode também mandar mensagem pro 993276649 993276649 Manda sua mensagem, sua dica, sua sugestão Pode mandar sua denúncia também pro nosso WhatsApp, que é esse número, tá certo? Agora, lembrando que você pode mandar foto e se mandar foto Assim, um selfie Assistindo o programa Você vai estar concorrendo a um café da manhã comigo aqui, terça-feira Dia 28 A gente vai estar comemorando aqui o primeiro ano de aniversário Do 6 Horas Notícias 28 de amanhã, viu? Então corre, tira um selfie Manda pro nosso número 993276649 Coloca o seu nome, o bairro E aí você já vai estar concorrendo Concorrendo não, né? Você vai ser, pode ser selecionado Pra participar de um café da manhã muito gostoso comigo Fica ligado Manda foto que a gente já vai começando aqui A reunião pessoal Pra quem vem aqui tomar um café comigo Participar desse momento gostoso Comemoração de um ano de aniversário aqui do 6 Horas Notícias, tá bom? E a gente começa falando com Bárbara Mitoso Vamos começar o 6 Horas Me chama Bárbara Mitoso Que tá no Bola Evar Álvaro Maia Vai trazer informações das primeiras notícias desta segunda-feira Olá Bárbara, muito bom dia! Bom dia Márcio Bom dia pra você que está acompanhando o 6 Horas Notícias Olha, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco Sobre as inscrições de um projeto muito legal, Márcio Um projeto que eu sei que você vai gostar É o Rosas de Salão, viu? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre esse projeto E sobre as inscrições Também vou falar sobre o ano letivo das escolas estaduais Que vai começar daqui a pouquinho, né? Já tá bem pertinho de começar esse ano letivo Então também vou falar sobre isso E vou falar, infelizmente, sobre um acidente fatal Que aconteceu no bairro Praça 14 de Janeiro Na manhã de domingo Agora, Márcio, pra quem tá saindo de casa Pra quem tá em casa, na verdade, ainda se preparando pra sair Se arrumando aí pra ir pro trabalho Pra fazer suas atividades Fica ligado no trânsito Por exemplo, aqui, ó, na Avenida Vou levar Álvaro Maia Onde você está vendo agora Tá vendo que o trânsito está moderado Tá bem tranquilo ainda Pouco fluxo de carro São 6 horas e 2 minutos A gente já passou pela Avenida de Jaume Batista Que também tá com trânsito tranquilo E na Torquato Tapajós também Até o momento, nesta segunda-feira Nenhum acidente de trânsito, viu? Mas vale lembrar aí Pra as pessoas tomarem o maior cuidado, né? Terem muita cautela no trânsito Andar não muito rápido, né? Ali na velocidade permitida Ter aí esses cuidados Pra poder evitar qualquer acidente de trânsito Volto com você Obrigado, Bárbara Vitoso Já já a gente volta a conversar com você E a gente segue aqui falando das notícias, né? Começar aqui falando sobre a matrícula Para os aprovados da segunda chamada Do vestibular ICIS Que inicia hoje, dia 27 Essa é a primeira etapa de matrícula Destinada somente aos candidatos Classificados para os cursos Que terão início das aulas No primeiro semestre de 2020 Débora Martins traz os detalhes pra gente Aqui na tela dos 6 horas A primeira etapa de matrícula Vai acontecer do dia 27 A 29 de janeiro Somente para os candidatos Classificados para os cursos Que terão início no primeiro semestre Deste ano Então, é necessário preencher e imprimir a ficha de identificação Que está disponível no portal da OEA Para os convocados dos cursos de saúde Com início deste primeiro semestre Precisam fazer um cadastro no portal do Calouro Também entre os dias 27 e 29 deste mês E anexar a documentação exigida no edital Isso não garante a vaga Então, no período do dia 29 a 30 deste mês Os candidatos dos cursos da área de saúde Vão precisar, obrigatoriamente Fazer a entrega dos documentos contidos no edital No local que será informado Após o cadastro feito no portal do Calouro Caso novas convocações sejam realizadas A lista será distribuída Será divulgada no dia 13 de fevereiro Volto com você Obrigado, Debra Olha, ainda falando de educação A gente teve a informação sobre a questão do SISU Uma decisão eliminada da Justiça Federal Determinou que o processo do sistema de seleção unificada O SISU Fosse suspenso Assim que as inscrições foram encerradas E que na prática significa que os resultados Não podem ser divulgados Nessa terça-feira, dia 28 Como tinha sido previsto Além disso, determina que o governo Comprove que o erro Na correção das provas do Exame Nacional Do Ensino Médio, o ENEM de 2019 Foi totalmente solucionado A gráfica admite duas falhas na impressão Das provas do ENEM SISU 2020 Candidatos usam Hashtag Erro no SISU Para relatar problema Em notas de corte Divulgada nesta sexta-feira Decisão provisória Da oitava vara Civil Federal De São Paulo E foi obtida em ação Movida pela Defensoria Pública Da União Vamos voltar a falar dos casos aqui Que aconteceram Nas últimas 24 horas O homem foi espancado Pela população Depois de ser flagrado Tentando estuprar Uma criança De um ano e nove meses Dentro da residência Dessa criança Na Zona Leste Tarsísio Lime Traz os detalhes aqui na tela Exatamente Reinaldo dos Santos Araújo Foi preso Por tentativa de estupro Mas antes Ele passou por um mal bocado A história é a seguinte Uma mãe No bairro novo Zona Leste Aqui da capital Na manhã deste domingo Acordou E quando foi no quarto Da sua filha De um ano e nove meses Viu um homem desconhecido Tentando tirar a roupa Da criança Logo ela correu Para a rua E pediu a ajuda Dos vizinhos O homem que estava Dentro da casa dela Correu E foi abraçado Pela população Aí você já imagina O que pode ter acontecido Os policiais aqui Da 30ª Companhia Interativa Comunitária Foram atender esse chamado Quem vai passar mais detalhes Sobre o caso É o Tenente Araújo Tenente Como é que foi essa história A mãe acordou E viu o rapaz Esse homem de 25 anos Tentando tirar a roupa Da criança De um ano e nove meses Hoje a dona de casa Foi surpreendida Com um desconhecido No interior de sua residência Tentando abusar De sua filha De apenas um ano e nove meses Ela gritou Por socorro O indivíduo Empreendeu fuga Pela rua do bairro Foi alcançada Pela população Onde sofreu Várias agressões Tenente O que ela diz Ela conhecia Esse homem De 25 anos Ela disse Não conhecer Ser desconhecido Da família Ela deu alguma informação De como ele teria Entrado na casa Ela nos informou Que ele arrombou Uma porta A casa é de madeira Arrombou uma das portas E adentrou a residência Muito obrigado Essas informações Do Tenente Araújo Da 30ª CICOM O homem de 25 anos Foi espancado Pela população E levado Para o hospital João Lúcio Agora ele vai ficar À disposição Da justiça Você que está Na criminalidade Já sabe Muito cuidado Que você pode Passear deitado Ou então Ficar guardado É O Tarsísio Aí está Disse tudo Aí você escolhe Ou caixão Ou cadeia Olha só E um homem Foi Na verdade Foi em Manacapuru Que isso aconteceu Suspeito Ele foi preso Após Suspeito De estuprar O sobrinho De apenas 5 anos de idade Quem traz os detalhes É Marcelo Bezerra Na tela do 6 horas Segundo informações Contidas no inquérito Por volta das 23 horas Desta sexta-feira A polícia recebeu Uma denúncia Pelo telefone 190 Indicando que Na estrada Da Estramar No bairro Novo Manacá Uma criança Foi abusada Pelo próprio tio Ao chegar ao local Encontraram a mãe Da criança aflita Ela informou Que encontrou O irmão Que tem 40 anos Deitado Sem roupa Em cima do sobrinho A mãe Alertou vizinhos Que espancaram o homem E chamaram a polícia No momento da prisão Ele apresentava Sinais de embriaguez E tinha Vários hematomas Pelo corpo Consegue ter lá A partir das 23 horas Recebeu No seu plantão Uma denúncia Diz que uma criança Teria sido vítima De abuso sexual Sofrido pelo próprio tio Então a criança Foi conduzida Até a delegacia Foi feito Os procedimentos Cabive Foi expedido Do exame De condição carnal O conselho tutelar O conselho tutelar Juntamente com a família Foi até o hospital Onde realizaram Os procedimentos De exame A criança logo depois Foi levada Para casa E hoje ela está Sobre Sobre a proteção Familiar E os cuidados Também Do conselho tutelar No sentido De que esse caso Ele possa ser levado Adiante Então a mãe Da vítima Acionou a guarnição Da polícia militar Foi a polícia militar Que fez essa apresentação Aqui na delegacia E segundo a narrativa Da mãe Ela mora com o irmão E mais Os três filhos Um de nove Um de cinco anos E um de dois anos A criança de cinco anos É que teria sido molestada Pelo tio Que no caso É irmão da mãe O que é importante ressaltar Que o estupro É o crime sexual Ele não se dá Somente quando acontece O ato sexual A relação sexual Muita gente acha Que o crime Só se configura Nesses casos Não Os atos libidinosos Eles configuram Já o crime Sexual Ele foi encaminhado Para psicóloga Para o serviço De assistência social Todo aquele procedimento Que nós fazemos Na delegacia Em casos de crime Dessa natureza Ele está preso Num distrito integrado De polícia Aqui de Manacapuru E vai responder Pelo crime De estupro de vulnerável Olha Situações como essa É revoltante Agora Seis e treze Seis e doze É revoltante Não só aqui na capital Como no interior do estado E o criminoso Acha que vai ficar impune Principalmente No interior do estado Acha que ninguém vai saber Ninguém vai ver Só que Vocês estão muito enganados Porque a criança A gente já mostrou aqui No programa Como ela deve ser tratada Com carinho Com amor Com atenção E muitas vezes O inimigo mora Dentro de casa Quando não ao lado Ou é vizinho Ou é um parente Infelizmente 98% Dos casos De abuso De exploração sexual São pessoas próximas Pessoas próximas Da vítima E a gente tem que combater isso Cada vez mais Porque É realmente revoltante Principalmente para quem é pai Para quem é mãe Isso chega a revoltar Revoltar E que a justiça seja feita Nesse caso aí Que a criança possa passar Por um processo De tratamento Psicológico Porque o trauma É para a vida inteira Infelizmente E olha só Um jovem de 29 anos Morreu na manhã Desse domingo Após dar entrada No hospital E pronto-socorro João Lúcio Na zona leste O rapaz foi vítima De um acidente De trânsito Que ocorreu No início da manhã Desse domingo No bairro Praça 14 Na zona sul de Manaus Vamos conversar Sobre esse assunto Com a Bárbara Mitoso Que traz os detalhes De como aconteceu Já tem identificação Da vítima Bárbara Olá novamente Márcio Olha Esse acidente Aconteceu por volta Das 5 horas Da manhã de domingo O Leandro Soares De 29 anos Estava dirigindo Um dos carros Que foi justamente Segundo um amigo dele Foi justamente O carro De modelo HB20 Que acabou Avançando Um sinal vermelho E colidiu Com outro carro Modelo Ford K Esse carro Do Leandro Da vítima fatal Infelizmente Acabou capotando Inclusive Danificou Um semáforo Da via E o carro Ficou totalmente Destruído Viu Márcio Olha só Que situação Realmente triste Ele foi atendido Ali pelo SAMU No local E encaminhado Para o hospital E pronto-socorro João Lúcio Mas infelizmente Não resistiu A ferimentos Morreu ainda Na manhã De domingo Esse amigo De Leandro Que era estudante De odontologia Também disse Que além De estudante O Leandro Também era motorista Por aplicativo Há uns 4 meses Ou seja Ele infelizmente Acabou falecendo Por avançar Esse sinal vermelho Acabou colidindo Com esse outro carro Que a gente não sabe Direito Se estava em alta velocidade Se estava em alta velocidade Ou não Somente a perícia Pode dizer realmente De quem era A culpa De quem realmente Ali estava errado No momento Desse acidente Márcio Volto com você Obrigado Bárbara Pelas informações E olha só Como a gente sempre diz Aqui Velocidade Velocidade Se você andar Com prudência No trânsito Você vai andar Mais seguro Porque muitas vezes Você dirige Por você E pelas pessoas Uma via Que não costumava mais Fazia tempo Que não tinha acidente Aí No cruzamento Da Tarumã Com a Major Gabriel Mas infelizmente Quem anda Em alta velocidade Pode causar um acidente Em qualquer lugar Da cidade Em qualquer via Infelizmente Foi um acidente fatal Que vitimou aí Um jovem de 29 anos E olha só A dica que eu tenho Para você agora Quer concorrer A três bares de ingresso Para o bloco Do Vai Safadão Olha Eita coisa boa Olha só Vai acontecer Dia 8 de janeiro No Sambódio Então vamos fazer o seguinte Vamos dar dica Aqui minha diretora Vamos dar dica Como é que ele faz Para concorrer A esses três pares De ingresso Para o bloco Do Vai Safadão Então é o seguinte Para participar É muito simples Basta entrar No nosso perfil Do Instagram Está aí o perfil Do Instagram Basta entrar No nosso perfil Do Instagram Ou no Facebook O perfil do Instagram É ArrobaTV Em tempo online No Facebook também Consulta as regras Do regulamento E aí segue a descrição E concorre Aos três pares De ingressos Maravilha né Agora é o seguinte Pode seguir minha diretora Pode seguir Porque hoje eu estou Hoje eu estou de bem Segunda-feira Um par de ingresso Vai ser anunciado Aqui nos 6 horas Está certo Aqui nos 6 horas notícias No dia 6 de fevereiro Então entra lá Curte Compartilhe O nosso perfil Com o máximo de amigos Que você puder Faça a sua parte No sorteio Os vencedores Do concurso Serão conhecidos No programa Agora do dia 6 de fevereiro E aqui também Nós vamos divulgar Tá bom Olha Os ganhadores Devem vir aqui na emissora Buscar o seu ingresso No dia 7 de fevereiro Em horário comercial E agora Boa sorte A todos os participantes Então vai lá Entra no Instagram Entra no Facebook Vê o regulamento E já começa a participar Olha E amanhã Lembre-se Cadê? Coloca o número Em 99327 6649 Coloca aí Porque Manda sua foto Um selfie Coloca o seu nome O bairro Porque você vai estar aí Pode ser escolhido Para tomar um café Da manhã comigo Amanhã Terça-feira Dia 28 Em comemoração Ao primeiro aniversário Do Seis Horas Notícias Apesar de maravilha Pode aí Mandar sua foto Que eu vou já mostrar aqui Quem são as pessoas Que já começaram A enviar suas fotos Para serem selecionadas A gente vai fazer Um rápido intervalo E na sequência A gente traz O ex-governador Do Amazonas Davi Almeida Que foi absorvido aí De três Três processos Três investigações Do Tribunal Regional Eleitoral Agora Ele está livre Para concorrer Aos próximos pleitos Está feliz E a gente vai conversar Com Davi Almeida Logo depois do intervalo Não saia daí Eu volto já E a gente vai conversar